Olá, muito bem vindo aos Açores... Estas não tem a corna... Olha esta está para parir... Esta não é? Os Açores... Tanta limpeza, tem que fazer limpeza... Aqui, estes bezerrinhos... No caminho encontramos aqui uma igreja... Estão a ver o que é que nos faz impressão... E agora o obstáculo habitual aqui... Temos aqui mais um império... Olá meus amigos... E cá estamos nós... Indiretamente dos Açores... Parol da Ponta... Estão a ver... Não te esqueça de adicionar o canal... Almas Adventures... Você sabe o que é? Ou não? Isto é tipo... Um parque... Mas como uma reserva de natureza... Ah, uma reserva de natureza? Sim... Os Açores... Estão locais para qualquer área... Estão locais para qualquer área... Estão, curiosamente, locais para os EUA... Os Açores... Estão da Açores? Sim, da Açores... Estão na Açores? Estão na Lácia? Sim... Sim... Estão aqui por um ano... Ah, um ano... Você começou... Sim... Estou literalmente aqui... Talvez um mês... Um mês... Um mês... É tão bonito aqui... Não quero ir... É tão incrível... Você é da que área do EUA? Uh... Um... 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 Um mês... Um mês... Ok... A base aqui... É os EUA? É os portugueses... É... Eles nos deixaram aqui... Ah, eles nos deixaram... É... É um ponto estratégico... Um ponto estratégico... Oh, sim... Um ponto estratégico... Agora vamos lá ver, já vimos ali, segundo o que inglês, vamos no meio da estrada, estava a dizer, aquilo está ali, é uma reserva natural, equipados e isto tudo, vamos lá ver o que é que temos, vamos lá investigar, Almas investiga, o que é que temos aqui? Jardim dos Aromas, olha, Jardim dos Aromas, se tiver assim um forte alodo, forte cheiro de alodo, tudo ravadinho, um Jardim dos Aromas, olha lá as peixes, olha lá as peixes, olha lá as rochas, uns patos lá ao fundo, vamos ver, Vamos lá ver, vamos lá ver o que é que temos ali, o que é que será aquelas coisas redondas? Aquilo é tratamentos d'água Ah, tratamentos d'água O que temos agora é aqui em baixo, o oceano daquele lado de um parque infantil Vamos ver ali daquele lado Ah, temos aqui o placar O que é que diz o placar? Ramar Pau da...Pau 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 da Vitória, classificadas... Tá bem... Tá bem, tá bem... Tá bem, ok Ainda os patinhos...ainda ali os patinhos Olha a observação das aves, infraestrutura verde, úmida costeira da Praia da Vitória Olha... Onde que tivesse esses tipos de aves migratórias E nós estamos aqui Olha lá que os bravos estão lá, ali ao fundo Ah, ali ao fundo...ali E tanto... Ali ao fundo estão na manselha deles E os animais lá em cima E nós estamos aqui Estou a ver aqui a vista da Praia da Vitória Jogo eu Nós estamos aqui, ainda tem mais estes partes verdes Olha aqui, vista aérea É assim... É assim... Os vários patos... E aves migratórias Temos ali... Boa Siena... Vamos lá por aqui, por este vídeo Aqui nesta... Cozinha com... Josefa Até já